Essa voz chamar-me de paixão E esse sorriso tão lindo É impossível lhe esquecer Tu moras em mim Essa voz chamar-me de paixão E esse sorriso lindo É impossível lhe esquecer Tu moras em mim Se me tomasse o corpo à morte Bem que eu gostaria Talvez assim Pudesse esquecer Desse imenso amor que me consome Me tortura Me machuca, me corrompe O coração Sem saber porquê Tu moras em mim Tu moras em mim Essa voz chamar-me de paixão E esse sorriso lindo É impossível esquecer Tu moras em mim Se me tomasse o corpo a morte Bem que eu gostaria Talvez assim Pudesse esquecer Desse imenso amor que me consome Me tortura Me machuca, me corrompe O coração Sem saber porquê Sem saber porquê Tu moras em mim Tu moras em mim Não consigo parar de pensar em ti É impossível esquecer Tu moras em mim Tu moras em mim Mesmo se eu quisesse não poderia Tu moras em mim Fatalmente Tu moras em mim Tu moras em mim Fatalmente Tu morres em mim Tu morres em mim